Ok, ok! E o Caio Castro anda fazendo o caldeirão do Ruki ferver com Felipe Tito. Olha que eu encontrei um desfile de moda, Felipe Tito, é lógico, eu sou muito clã. Fiquei sabendo que você estava doentinho, fez uma cirurgia, mas peraí, um jovem todo fortão, tem algum problema de saúde? O que aconteceu, meu jovem? Não aconteceu nada, perdi peso agora, cheguei e emagreci uns 2kg. Você fez uma cirurgia, isso? Eu tenho um metabolismo muito acelerado, então se eu ficar sem treinar... Que inveja! Que inveja! E aí eu vou perdendo peso, eu fiz uma cirurgia, eu tirei um cistinho na região abdominal que eu tinha, já me incomodava fazer um tempo, só que eu não tinha tempo. Mas você sabia o que era? Tinha feito o tração? Já, já estava tudo certo, só não tinha tempo de parar, porque eu sabia que teria que ficar uma semana parada. Mais igual a Anitta, cantora. Eu fiz cirurgia sim, eu precisava, e eu adoro a Anitta, né? Porque ela vem e fala, eu fiz, eu precisava, eu não tinha tempo, vocês vão ver o que eu fiz. Então, mas eu não fiz nada demais, foi só um cortezinho de 3 pontos. Eu não fiz uma limpo junto! Eu não preciso, graças a Deus, eu me alimento muito bem. Então eu mostro o físico, deixa eu ver. Eu acho o limpo uma coisa de preguiçoso, por sinal, a alimentação é tudo. Pode matar, você acha? É que ser homem, eu nunca fiz, né? Estou defendendo as mulheres. É que ser homem é muito fácil. Não tem a nossa genética, não dá celulite, não dá gordura localizada. É fácil falar, tá? É fácil! Os nossos hormônios são diferentes! Tudo bem! Qual que é o nome do programa? Não, o programa não tem nenhum. O quadro? Isso é um quadro no Caldeirão que chama Salt Boom. Ah, é Salt Boom! Me conta, é você e o Caio Castro? E uma galera, assim. Felipe Tito, saiu do jeito que você queria, Tito? Óbvio que não. Você uma vez, eu não vi nenhuma matéria, me falou que queria alguma coisa ligada a esportes adicais, lembra? É, ligado a esportes. Você aceitaria fazer coisa tipo Sabrina Sato, pular de paraquedas, andar de avestruz? Esportes adicais! Eu já faço tudo isso aí, só andando de avestruz, mas a gente salta, a gente faz tudo isso aí, é muito maneiro. O Caio, o bichinho tá correndo atrás do prejuízo. É, mas é assim que é bom, né? Tem que ter essa disputa, que se fosse fácil, não ia ter graça. Muito bem. Se fosse fácil, chamava futebol, gente. Eu até fiz uma tatuagem agora, a gente fez uma tatuagem da fórmula química da adrenalina. Eu e o Caio, a gente fez essa tatuagem junto, ele fez no ombro, eu fiz aqui na panturrilha. Porque a gente realmente é movido a isso aí, a gente gosta muito. Falando em Caio, ele vai estar no quadro, né? Tá também. Vocês estão morando juntos ainda? Moramos. Ih, a badalação deve estar pegando fogo. Mentira. Você é casado. É, mas ele não é, não. Eu não sei. Todo mundo casado, não? Tá, todo mundo é vocês dois. Então, com quem que ele tá casado? Eu sou casado. Ele é o ele, eu não falo da vida dos outros. Falou? Vai ter que completar agora. Todo mundo, eu falei por mim, porque eu represento muita coisa, entendeu? Eu falei, ah, eu sou casado. Vem cá. Eu sei que ele é laborador, beijo Caio Castro, gato, passa o rodo mesmo. E a sua mulher, sabendo que você mora com o Caio Castro e que ele leva essa fama de pegador, ela não fica preocupada, mesmo confiando no maridão? Ela confia no marido que ela tem e, assim, eu tô com ele quando eu tô lá no Rio, a gente vira e mexe estar em São Paulo junto também, o Caio tem casa aqui em São Paulo também, então, a gente mora junto quando eu tô no Rio e ele também, mas a gente raramente se cruza lá em casa, porque ele trabalha muito e eu também, graças a Deus.